já oi galera oi gente já estamos ao vivo começando aqui mais uma live da live friday pra vocês diretamente de onde jaraguá do sul da fábrica da live onde tudo acontece a mágica acontece gente gente hoje é um dia muito especial então fiquem ligados em todos os descontos que a gente vai passar todas as dicas e muita coisa boa muita coisa boa porque tem gente que não conhece gente que não conhece gente gente eu sou marina obrigação embaixadora da live sou de brasília estou aqui com o paulinho e eu sou a paula carrillo sou de curitiba estou aqui com a maria a gente se conhece alguns anos já e sim somos amigas então a gente quer apresentar as peças para vocês e também fazer com que vocês tenham uma noite muito agradável e nós dois somos team live há alguns anos e a gente assim é muito fã da marca muito fã somos suspeitas por tudo e a gente vai fazer vocês que ainda não conhece também se apaixonarem assim como nós e claro que pra ajudar nessa noite a gente vai ter meus modelos maravilhosos que vão mostrar os look pra vocês mas antes vai vamos mostrar o meu look maravilhoso gente isso daqui é um destaque da live friday ele está com até 50 não até não 50 por cento está valendo muito a pena mais 10 por cento se você comprar acima de 599 ou 15 por cento você comprar 799 então seja gente olha isso ainda tem o verde também é maravilhoso tem um bolsinho e lembrando vocês gente que tem cupom ativo no site tem o cupom marimobriga tem cupom paulo pra vocês ganharem prédio grátis cashback em dobro e também nas lojas físicas vocês vão encontrar as peças com desconto e vocês podem usar o código da vendedora de vocês também todas as lojas estão com live friday então aproveitem na cidade de vocês uma loja mais perto é isso aí e o meu look ele não tá na live friday mas é que assim ele já é coleção alto verão super novidade esta cor é a cor do verão e assim ele tem um tecido meio brilhosinho então cara eu sou muito fã a marie sabe a marie gosta um pouco mais de legging eu amo fã de shorts então vocês vão ver a cor dele tá assim maravilhosa maravilhosa eu gostei aposta desse verão então vamos começar com os nossos modelos lindas e vamos começar com esses looks que são aposta gente entre a nossa primeira modelo linda gente essa leg aqui que a nossa modelo está é a hype colors não sei se vocês estão percebendo essas listras amarelinhas isso daqui é uma pegada maravilhosa e um top de super alta alta sustentação de alta cobertura dá uma voltinha aqui só pra gente mostrar o decote de trás olha como é que ele é lindo e esse aqui é o que eu sempre falo a gente consegue dobrar também para quem quiser usar mais curto ou continuar na cinturinha cinturado aí pegou uma combinação né só antes de falar pra vocês da combinação eu sou corredora então muitos me perguntam sobre top com sustentação algumas dicas pra vocês né quando tem essa costura aqui embaixo ela dá um suporte muito bom pro seio e também vira vira aqui rapidinho esse recorte nadador das costas também é bem legal então quem procura maior sustentação essa é uma aposta super bacana e se quiser combinar né com outras peças temos aqui esse cropped zinho maravilhoso amarelo tecido super gostoso aquela qualidade live que a gente já conhece e esse top também maio me ajude aqui por gentileza esse top aqui segura aí esse top eu acho muito legal essa proposta da live porque tem muitas peças que são de treino mas que também dá para usar muito no look casual né combina com essa legging também porque dá um match aqui nessas linhas amarelas e essa cor eu acho maravilhosa também gosto muito com uma pele mais bronzeada fica lindo demais além de dar um decote bem bonito né o exilio assim bem linda eu adoro a salsinha fina sucesso agora a gente vamos trocar o nosso look e vamos trocar a nossa modelo linda e maravilhosa venha para cá agora a gente tem uma opção que não é lá em friday mas também é alto verão então está a gente essas meninas são muito maravilhosas tá muito maravilhosa esse é o shorts fit training match ele tem alta compressão assim como o top o que isso significa né é um tecido que fica mais é segura assim no corpo também é uma ótima opção para quem gosta de praticar atividade ao alívio correr porque ele dá uma sustentação muito legal e também aqui eu cheguei são da legging com a opção da lei e o que é legal a gente falar também tá porque ele é zero transparente gente ele tem alta cobertura se ela apesar de ser um tecido claro e bem fininho ele tem uma cobertura incrível e essa também com as listras chegando com tudo olha que lindo o preço dele dá uma olhadinha para a gente falar do preço pessoal do valor ó esse top também ele tem bojo removível entrando naquele assunto que a gente acabou de abordar de tops com boa sustentação alcinha mais larga ele não tem um decote tão aberto então ficar confortável para quem gosta de correr tem essa cultura em baixo bojo removível e também aqui nas costas como trabalhar mais larguinho mais fechado também dá um suporte bem bacana e eu cheguei aqui ó gente com a nossa colina dos valores olha o top maravilhoso incrível 219,90 alegre 279,90 e short 199,90 lembrando que essa é a coleção de alto verão e se aplica usando os códigos se aplica 10% em compras acima de 599 ou 15% em compras acima de 7,99 e é isso aí e olha só a gente acabou de receber também estão perguntando o preço do seu look maravilhoso vamos lá gente roupa da paola aqui ó o top tá 219,90 e o short 179,90 lembrando como a paola falou que todos os cupons estão ativos sim nestes dois looks é uma coisa que me perguntou muito também que eu falei da sustentação dos tops tem algumas dicas de opções né de modelos que dão maior sustentação mas eu particularmente adoro essas alcinhas mais finas então eu uso sempre quem quiser usar também pode ir que dá tudo certo e lembrando né gente que live entrega para todo o brasil então é só vocês pedirem que chega lá certinho na sua casa acho que é a opção o momento melhor para vocês comprarem as roupas de natal exato não é melhor época essa época agora é a melhor presente de natal exatamente agora vamos entrar eu vou apresentar essa cor porque essa cor é uma cor que às vezes a gente não dá nada eu amo essa coisa chega um pouquinho mais aqui não é muito só essa daqui é a calça fuso bloc ela é de alta compressão também ela tem esse detalhe lateral aqui que faz todo efeito e essa cor gente é uma elegância pura é o highlight para o canelado e o top curva e bloque também que tem um detalhe canelado aqui ó vem no decote e na parte de trás que ele é mais quadradinho tá vendo ele é de médio impacto tá gente e o bojo também é removível e aqui gente também tem essa opção além da leg em tem a opção de bermuda que também a alta compressão né voltando aquela situação na corrida enfim ela fica bem justinha no corpo segura muito bem então uma opção bem legal agora eu treinando os valores para vocês o shorts ele tá de 199 por cento e vinte e nove então tá com desconto bem legal o top tá por cento e trinta e nove e alegre por cento e setenta e nove e agora gente eu vou falar dos preços do meu look também porque o preço tá muito bom ó o top de duzentos e dezenove e noventa tá por cento e trinta e nove e noventa gente lindo e alegre duzentos e noventa e nove e noventa por cento e noventa e noventa e nove e noventa lembrando ó que tem um bolsinho maravilhoso ai que bolsinho tem e essa cor tá é tá linda tá maravilhosa essa coisa de nossas próximas os nossos próximos looks nos modelos estão trabalhando a gente já sabe qual que vai ser o próximo o que a gente vai chegar a gente vai mostrar que a gente é muito bom que inclusive é um pouco parecido com esse né é o alune que é esse brilho eu sei que não sei entender nós no vídeo dá para ver ele é meio brilhosinho assim mas ele não é um brilho tipo né não inter que fica feio no dia não é bem delicado então fica bem lindo e vocês agora vão ver essa opção do ver olha essa opção no verde como tá elegante é como a gente falou né a fuso alune ela tem alta compressão mas é alta compressão que encorpa que fica lindo e não marca tá gente não marca nada tanto a calça que a fuso quanto o top com este decote incrível é o easy care e o bojo gente também é removível todos os toques da live a gente tem o bojo ea gente também pode remover para caso você se sinta mais confortável ela incrível essa daqui é uma das minhas preferidas todas as coisas maravilhoso e o bojo removível para quem nunca o bojo removível para quem não tem familiaridade todos os toques eles têm um como se fosse um cortezinho do lado e aí você pode tirar muito fácil seja pra você lavar real o bojo usar sem o bojo né alguns modelos algumas pessoas preferem usar sem então é super interessante estão perguntando qual é esse modelo esse modelo do top o modelo da modelo a qualquer tamanho é o tamanho é o modelo alure o modelo alure o top é o neo alure e o fuso alure isso tem no site se vocês quiserem procurar com facilidade nada superior vai ter um ícone de lupa e lá vocês podem digitar o nome dos modelos ou também na barra lateral esquerda vocês conseguem ver roupas femininas top e leves que conseguem ver de forma segmentada então fica aí a dica para vocês procurarem e vou aproveitar para falar os preços que eu sei que vocês vão querer fuso alure é de 249 90 ela tá por 199 90 e o top neo alure de 219 90 por 149 90 paola tão mandando um beijo para você outro beijo e pedindo qual top você indica para corrida então como eu comentei ali se vocês entrarem no site da live vocês vão ver diversos modelos e como eu comentei também eu uso todos inclusive esse de alcinha mais fina mas se você tá procurando um top com boa sustentação vamos optar por essas qualidades é costura embaixo do seio decote um pouco mais esse aqui por exemplo eu gosto de corrigões esse aqui da Mari ele é mais fechadinho ele tem o bojo que dá um suporte essa costura embaixo do do seio dá um suporte vir aqui aqui é um top de costas fechada também segura bem se não for quando tem um recorte nadador aqui é uma opção legal alça mais grossa também ajuda a dar um suporte então é difícil elencar só um modelo porque tem muitos modelos no site muitos que eu realmente uso então fica a seu critério né se quiser olhar os opções que estão na live friday com certeza vai encontrar muita coisa boa agora vamos para o look que eles são muito apaixonada cara eu sou muito apaixonada e esse aqui é o fit green a cor já é linda por si só mas tem uma particularidade desse look que é muito interessante aos meus olhos que é o fato de ser sustentável porque esse tecido ele é reciclável gente ele é reciclado então cara a live vai muito além de só entregar é um look bonito e confortável também se importa né com sustentabilidade e esse look é bem legal vir aqui rapidinho ele tem um bolsinho aqui atrás então é bem bacana para você levar a chave quer levar algum suplemento na corrida um gel de carboidrato talvez ele caiba algum celular eu não sei se o meu caberia aqui acho que cabe eu já usei ele cabe cabe então ele cabe celular também e o tecido dele é muito gostoso no corpo aqui voltando a opção de top de corrida esse era uma opção legal justamente por ele ter um corte nadador ter essa costura aqui embaixo do seio o bojo removível o decote um pouquinho mais fechado então ó é uma opção bem coringa e bem linda uma cor mais neutra também que combina com bastante coisa fica lindo no corpo e vamos falar dos preços eu cheguei aqui com o top fit green gente com bolsinho removível como a pá falou 219,90 por 179,90 e o shorts fit green de 219,90 por 179,90 ou seja realmente é maravilhoso gente tá muito bom vale muito a pena e sabe o que é legal Mari eu levei muito fui fiz uma viagem recentemente eu levei um look assim e nem claro você pode usar para correr e o né a do alto lá na viagem que você acaba reaproveitando a sopa assim eu usa na que se leva dentro da mala colocava tipo uma jaqueta na jeans por cima uma calça e a gente tava casual fala que é extremamente confortável exatamente as meninas estão perguntando que tamanhos vocês usam para quem nunca compra na live nós fizemos alguns modelos quando a roupa mais casual a gente acaba usando pp agora ela está com uma modelagem bem certinho que está incrível então alguns looks casuais são pp mas a basicamente fitness é mais pp top p quanto short agora vai entrar um da live friday que eu acho que você deve ter todas as cores também mas todo mundo que é fã da live gente tem quem experimenta tem entre um modelo gente incrível todinho live 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 esse daqui gente todas as cores dele incrível e o tecido é que vocês não têm idéia da modelagem de como é que fica linda muito louco né esse top leg live né a assinatura da 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 marca assim principal se essa cor é flame flame ou chamas isso aqui tá incrível você tá aí com os preços vamos ver os preços pedem qualia qualia o top de 199 por 129 e alegre de 249 por 139 esse daqui é o presente ideal que ganhar isso aqui de natal vai amar e também o esse tecido ele não é tão quente assim sabe para quem gosta de usar legging é uma lei em que você não vai sentir o desconforto é numa temperatura um pouquinho mais elevada né então dá para você usar no inverno da posição no verão é uma cor linda é a linda em loiras em morelas todo mundo que realmente chama tipo muita atenção assim é muito chique muito linda muito linda e agora a gente vai mostrar o mais um modelo mais um modelo com essa id live só que esse daqui a gente é no toque acetinado não sei se vocês conseguem ver a diferença ele é bem a escrita live live também está escrito de uma forma diferente ó dá para ver brim onde é o decote atrás eu achei muito delicado e muito lindo também é um toque também de alta sustentação é com essa parte aqui embaixo também é uma opção legal para quem está buscando por mais que atrás seja uma alcinha um pouco mais fina quando são duas alças assim cruzadas isso tudo ajuda a dar um mais suporte né na hora do movimento essa cor gente é a rosa carminha ela está incrível olhando pessoalmente né você tem a colinha e com os preços temos o top de 199 por 139 e o shorts de 179 por reais então também é um conjunto super legal para dar de presente para se auto presente e a cor que não é maravilhosa está linda está linda está linda o próximo também que é um que a gente tem um de cada cor eu acho que todo mundo que também já é fã da live há muito tempo vai ter gente como não tem como sabe aquele short icon aí com a gente fala né com as com as live 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 escrito a gente fala que é o short live live e ele é um pouco e ele é um pouquinho brilhosinho assim ele é um como que como que chama não é acetinado mas é um brilhoso mesmo que a gente pode falar é bem sutil assim que dá um detalhe a mais é uma um tecido extremamente gostoso de vestir eu gosto muito dessa opção de top que ela vem logo mais que você recorre bastante e esse é o que mais sai no mundo sai até a estampa mais vendida do site da hora é uma ideia é uma cor muito linda é uma coisa mais tá chegando aqui com a nossa modelo tá chegando eu inclusive tem um nessa cor eu deixo ó eu e a mariana e fica ridícula mariana a gente tem tipo os mesmos looks às vezes eu abro meu stories ela está com o mesmo look que eu sei combinar sem combinar gente eu esse modelo ai não tem erro este modelo aqui é o modelo mais vendido no site para vocês terem uma idéia do sucesso que ele é eu não tenho você tem que ter um de cada cor mas essa cor aqui está incrível está com um preço maravilhoso é o look da live friday este top que eu também acho maravilhoso morar em um decote dele de trás porque ele tem esse recorte aqui no meio e tem esse escrito live na frente eu acho ele lindo maravilhoso e eu tecido dele gente é muito malhado sério é muito gostoso desculpa mas para mostrar pra vocês que realmente é muito gostoso é uma peça um conjunto que vale muito a pena vocês investirem em decisão lá gostar no mario preço deixa eu falar o preço do shopping está 199 gente olha e o top de 219 por 169 olha mesmo é isso mesmo de 199 é bom preço aí também é média compressão tanto top quanto o shorts são de média compressão marie pediram para mostrar o seu conjunto no verde a gente eu vou mostrar cadeia inclusive o verde é uma é uma é uma bosta tão bonita porque ele fica muito elegante aí eu adoro o verde é como se fosse o da mulher aqui mesmo é da minha cartela de cores é o vejo é bonito mesmo ó lembrando gente que além de ter o top dá pra mostrar que é isso que eu falo agora mostrar além de ter esse detalhe do live deve ser todo encorpado na frente o túlio atrás ele dá um toque muito delicado e inteligente é muito eu amo você se dá pra vocês perceberem no meu mas é um toque zinho muito delicado que fica mais bonito sabe e a calça com bolso isso daqui é incrível eu coloco celular aqui o bolsinho lateral sempre ajuda de ouvido do lado eu amo eu gosto muito é de usar legging também eu acho ela muito coloquei pra mim agora a gente vai mostrar pra vocês mais o look né como as estampas live live e esse look é tão maravilhoso que ele é permanente ou seja ele não sai nunca mais ele não é pra sempre ele tá pra sempre não sai para cá mostrar no branco mas assim lá as meninas vão ficar preocupadas ai branco fica transparente não fica transparente tá lá ele tem todo esse cuidado transparente olha só né pra vocês verem lindo 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 apesar de ser um look que muita gente tem medo de apostar né a e branco a gente não marca é maravilhoso é muito delicado eu já reivindiquei o meu branco a paula já tem um pra ela pra levar pra casa e esse top tem um ele é mais larguinho embaixo né ele é mais cumpridinho então você consegue fazer essa combinação que fica lindo essas duas partes lisas perfeito eu particularmente gosto também quando a cinturinha é mais alta eu também sinto mais confortável na hora de correr porque dá um suporte aqui no abdômen né então gosto muito desse modelo apesar dele ser mais curtinho essa parte aqui fica mais compridinha é bem legal e mais uma vez falando sobre sustentação de top esse seria um modelo também interessante por ter uma alça um pouco mais grossinha decote mais fechado costura embaixo do seio e aqui atrás por mais que ele seja um pouquinho aberto o fato de aqui ser mais longo também ajuda a dar um suporte bacana estão perguntando o preço é eu era pra vocês conseguirem procurar estão perguntando se tem calça dessa branca temos calça dessa branca meninas temos calça tá aqui ó a pava pegar a calça enquanto isso eu vou falar os preços esse aqui é o top cross live tá gente como a pa falou bojo removível easy care shorts e o shorts fit live é o nome de média de compressão easy os preços são shorts 179 90 e top 219 90 enquanto que tá alegre tá linda sabe dizer a casa tem detalhe aqui também olha que lindo o recorte aqui ó tá muito linda essa calça nossa agora que eu vi tinha visto aqui a gente e esse modelo nesse recorte aqui está diferente eu acho que tinha uma lisa dessa toda eu não tenho eu não tenho esse recorte não viu gente eu não tenho esse recorte e veio gostou oi ai tem algo cobertura gente não fica transparente não fica transparente é que é tanto que formou a boca a gente quer deixa eu falar não fica transparente mesmo mas assim é verdade é verdade não fica transparente e assim mais uma vez falando a sensação que dá é que vai marcar o teu corpo não marca a cobertura que dá na pele ela fica incrível fica uma pele lisa fica uma pele bonita fica um bumbum bonito fica uma pena uma coisa aqui não sei se todo mundo sabe mas a live também tem uma coleção íntima gente então se você tá na dúvida e ai calcinha que não mata cara live qual que você usa valeu mais eu só uso da live também que é muito maravilhosa vocês vão gostar muito bom estamos já pronto ai essa cor também tá linda agora temos uma cor nova olha novidade na parada é o top cross live vamos apresentar pelos nomes primeiro é o mesmo modelo é o mesmo modelo só que agora é uma cor nova o nome dessa cor vocês tem aí meninas pra tem aqui no nosso não temos o nome da cor 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 mas eu adoro eu adoro eu não sei é tipo um rosinha meio laranja né é tipo um salmão é tipo um salmão parece um salmão parece um salmão melrose 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 gente tá muito chique este nome inclusive e lembrando vocês se quiser procurar no site vai lá no íconezinho né de busca de lente que vocês conseguem achar mais fácil isso esse tá lindo também é a mesma coisa os nomes não mudam né e nem os valores então o short R$179,90 e o top R$219,90 nossa tá muito linda essa cor tá lindo eu já tô querendo Mari estão pedindo pra você lembrar o valor do seu look que é o mesmo do look verde vamos lá que eu vou pegar aqui gente na minha cola do início o trabalho que a gente vai achar muitas informações ô gente são muitas informações mas eu vou lembrar vocês do valor e do desconto porque este meu look está com 50% de desconto você vai ter mais 10% de desconto se você comprar acima de R$599 porque você compra ele e mais alguma coisa ou se você quiser mais 15% se você comprar R$799 gente compra pra família toda vamos aos posts só lembrando também pode usar o código MARINÓBREGA PAOLA o código das vendedoras que vocês conhecem das lojas físicas da live todas as lojas físicas e aí você ainda vai ganhar frete grátis e cashback em dobro pelo amor de Deus agora vocês tem que comprar vamos lá top de R$219 por R$139 R$139,00 e aleguem de R$299,00 R$199,00 R$199,00 valeu verde também estão perguntando como é que vai funcionar o cashback tá, como é que funciona o cashback se você compra por exemplo um valor X no site da live ou nas lojas você recebe 20% dessa sua compra de cashback então fica armazenado lá no seu cadastro pro seu CPF não é isso? 20% pra você poder utilizar na sua próxima compra ou seja, é como se você estivesse retornando mesmo cashback significa isso um retorno do seu dinheiro pra você gastar na sua próxima compra além de todo o desconto que você já conseguiu na compra que você fez vale muito a pena porque a gente sempre tá comprando enfim é uma forma de você ter um pouquinho mais é um desespero você entrar no site porque toda semana tem novidade toda quinta-feira tem peças novas então quando você acha que a live já atingiu o ápice da belezura não, ser androide inclusive né gente, lembrando que tem pra família toda né a gente tá aqui apresentando modelos femininos mas tem pro maridão, tem pro seu pai tem também kids então aproveitem que essa é uma fase muito boa mesmo pra gente presentear a família toda e todo mundo gosta de galaria é não, os homens que eu já apresentei meu namorado, meu pai enfim, eles realmente gostam muito é, não, todo mundo e a qualidade é muito boa o tecido das camisetas os shorts tudo e é bom pra treinar não é só bonito pra sair pra sair, deixando e vive saindo a galera a galera quer saber o prazo de validade de cashback que é 30 dias 30 dias e tá todo mundo enlouquecido Mari, qual é o nome do seu conjunto? ai meu deus o nome do meu conjunto meu deus do céu é o look destaque da live essa parte eu já decorei gente meu look tá lindo mesmo é o look destaque com medo vamos lá top L icon vou colocar aqui ó porque tem L no peito tá vendo gente? L icon o bodo de removido e a legging também é L icon ó, tem o Lzinho e a exclamação da marca registrada da live mas aproveitando agora que a gente está falando de legging vamos mostrar mais alguns modelos de legging pra vocês aí em casa já que vocês estão gostando das legging e eu particularmente falando eu adoro usar legging Paola usa muito short é eu gosto muito de legging porque eu consigo usar ela pra outro lugar depois a gente estava conversando sobre isso eu coloco a legging e vou malhar e depois eu vou pro mercado eu vou fazer algumas coisas e tomar que arrumar é, o legal das peças da live é justamente isso né Mari são peças que você consegue fazer essa transição entre o esporte, o casual e uma vida real mesmo e uma vida real todo mundo sempre na correria, tá em mil lugares durante o dia então as vezes não tem tempo de passar em casa, trocar de roupa, enfim mas você consegue usar o mesmo look em vários ambientes de forma elegante porque você chega no lado errado e todo mundo te vê porque você tá linda, maravilhosa essa aqui ó, é a legging live active essa é muito boa porque ela é aquela que tem alta compressão ela realmente já, o tecido, porque talvez vocês não consigam ver daí mas o tecido já é mais grossinho ele realmente, ele segura no corpo olha, já não é tão flexível quanto aquele então justamente a alta compressão tem isso pra quem gosta de praticar esporte de performance a alta compressão é muito interessante porque ela dá aquela grudada no corpo e ela realmente ajuda ali no fluxo sanguíneo mesmo e tem gente que gosta de um tecido mais grossinho mesmo que dê alta compressão tem um detalhe lateral nessa? tem tem um detalhe lateral aqui ó, nessa lateral nas costas também e com escrito live e nas costas da nossa filha pra gente, por favor pode chegar um pouquinho mais tarde no top e de novo a compressão ele tem todas aquelas qualidades que eu já apontei pra vocês costura embaixo, decote fechado, alça mais larga e aqui nas costas também um recorte nadador sim e a galera tá pedindo aqui ó, pra mostrar uma coisa que vocês hoje piraram o macacão o macacão o macacão azul gente, vocês vão agradecer que bom que a gente já ganhe para nós a gente pode mostrar pode ficou surta gente, vocês vão surtar com esse macacão vocês vão surtar, primeiro que é azul, é incrível essa cor segundo que é muito confortável terceiro que entrou no site hoje e a gente já garantiu o nosso que senão não vai sobrar corram apenas isso é maravilhoso Olha, é porque não dá. As meninas depois podiam provar também, gente. Gente, então, esse tecido ali não amassa, vocês estão entendendo? Bom, dobra, dobra, dobra pra levar na mala e não amassa nada. Você pode jogar assim na mala. Super levinho. Sabe aquela peça corinha que você vai levar numa viagem? Que você pode sair, você pode pegar praia, você pode viajar com ele. Cara, cheio muito mal. E elegante, chiquezinho, sabe? Bem casual pra gente usar com um tênizinho, com uma rasteira. Ficou lindo. Eu não pedi pras meninas colocarem também. Gente, é novidade e entrou hoje no site. Então, assim, só corram. Graças a Deus que a gente tá levando o voto. A gente agarante o nosso. A gente agarante o nosso. Enquanto isso, vamos mostrar um outro vídeo. Ai, que cor linda! Esse verde aqui, ele tá, assim, a última sensação. Ele é tipo verde bandeira, não é? É, mas que verde bandeira, tá muito na moda. Essa calça é uma calça que eu gosto muito. É a que tive com bolso funcional. Eu amo este bolso. Pode virar aqui rapidinho pra gente. E aqui é um bolsinho que dá pra colocar o celular e você dá uma envelopada nele. Não, esse dá mesmo pra colocar o celular. Porque como ele tem esse envelope, como você falou, não cai. Chave de carro, gelzinho, fone de ouvido, nada disso cai. E essa alegre também tem a bermuda. Eu tenho de várias cores, eu acho essa bermuda, eu gosto bastante. Essa cor tá muito linda, gente. Tá muito linda. Bolso funcional e ele também é de alta compressão. E agora a gente tá colocando uma shirtzinha porque... E outra coisa, além disso, eu amo essa combinação do tom sobre tom mesmo. De ficar todo liso na regatinha também. E gente, live training, né? Essa regata é muito gostosa. E ela é alta respirabilidade. Então também seca rápido. Pra quem vai treinar, é um estilo self. E nem nos dias quentes, porque às vezes a gente acha que usar legging... Ai, tem que ser... Tá muito calor, não usar legging. Não. É um tecido leve, tá, gente? Então mesmo nos dias quentes é uma ótima aposta. E agora vamos aos valores desse lookinho. O top de 179 por 109. E a legging de 249 por 169. Meninas, vocês podem reforçar o cupom? As pessoas? Vamos reforçar o sonho de cupom. Lembrando no cupom, mais uma vez, que vocês podem usar no site. Tem o meu, que é o Paola. Tem o da Mari, que é o Mari Nóbrega. Todas as vendedoras têm cupom também. Sim. Lembrando que também estão com live training em todas as lojas espalhadas pelo mundo. Porque temos live no mundo. É, é chique. Entrega também em casa, caso vocês comprem pelo site. Então aproveitem, porque não tem desculpa, gente. Vai ter live na loja, vai ter desconto na loja, vai ter muito cupom pra vocês poderem usar. É isso. Agora chegou um outro modelo. Gente, eu tô amando todos. Esse modelo é muito chique. Esse modelo é um modelo... Não tenho esse modelo. Pra ser bem exata, eu falei hoje. Opa, ola, a live de Curitiba também tá com desconto? Tá, né? Por favor, todas. Como não? Se não tivesse, a gente já reivindicava já. Pode correr lá numa das lojas de Curitiba que vocês vão ter desconto sim. E live brasileira não preciso nem falar, né, gente? Porque na cidade, ela dá show, ela dá show. Deve ter um monte de gente de Brasília. Live lá, só existe live em Brasília. Tá entendendo. Tá em todas as lojas. E vamos apresentar esse com zíper, né? Essa é a calça Fusor Zip Active com alta cobertura, alta compressão. E tem esses detalhes laterais, além do zíper, que eu achei incrível, ó. Olha que lindo. Tem duas cores, tanto no verde, quanto nesse bedzinho. Chega mais pra frente, só pra gente mostrar como é que é o zíper. Olha, ele tem o tampadinho aqui, ó, a parte que fecha. E se você der a voltinha, olha que coisa mais linda a combinação de cores, né, que eles fizeram. Ficou muito, muito linda. E o top também é um top que dá pra usar até pra forma casual mesmo. É um top que dá pra você sair e tá linda. Não, tá maravilhoso. Temos o preço aí? Temos. O top tá de R$2,99 por R$1,99 e a legging de R$3,99 por R$309. Então, é um look diferente esse dos que a gente viu. É. É uma outra pegada, né? Bem lindo. Uma pegada mais casual, uma pegada mais arrumada, eu gostei também. Gostei bastante. E de alta compressão, de alta cobertura. Daquela mais, mais grossinha. Quem perguntou, ai, de tops pra correr, né? Eu não sei se esse seria um modelo que eu super indicaria. Acho que é uma outra proposta, mais de treino e mais um casual também, que fica super lindo. Essa cor tá bem maravilhosa. Lindo. Vamos ver. Já quero isso. Também gostei. Eu gostei da calça. Cara, o problema de vir aqui, gente, é que você fica, tipo, na dízis. Aqui é, aqui é o mundo, né? É muito legal. É porque vocês não têm ideias do que a gente tá vendo aqui atrás. É muito look. Ah, chegou. Gente, chegou. Tá indo? Tá no computador? Já abre o computador. Mas é muito lindo mesmo. Mas é muito lindo mesmo. Ah, é muito barulhoso. Entre com esse macacão incrível que entrou hoje. Socorro, socorro. É muito lindo. Olha, só o barulhinho do tecido. Não, o tecido é perfeito. Não sei se dá pra ver. Ele é muito gostoso, muito leve. Ele tem um zíperzinho aqui nas costas. É um caimento, assim, tipo, ele fica mais jogadinho. É tipo a cara do verão. Qual o tamanho dele? Qual o tamanho dele? Esse é o P. Esse é o P. Pra nós também foi P. A gente também experimentou o P e deu certinho. Porque ele tem uma pegada um pouquinho mais. E ele dá uma ajustada também, se você quiser, na cintura. Porque você pode amarrar aqui um pouquinho mais justo, se você quiser. Tem esses bolsinhos laterais. Mostra o detalhe do bolsinho, que eu achei muito diferente. Muito subetransado, assim, gente. Bem, bem, bem a cara do verão agora. E sabe o que eu acho legal também? Eu sou baixinha, então eu tenho 1,57 de altura. E não precisaria fazer a barra desse papelão. É, ele tem a barra mais curta. E dá pra usar com um tênisinho, com rasteirinha, com uma sandália. É bem versátil. Ah, ele está hoje, a partir de hoje, no site. Nas lojas também? Nas lojas, inclusive. Então, gente, site e lojas está disponível este macacão. Só expliquem pras pessoas que ele não tá com 50%, que ele tá com a questão do desconto. Certo, como ele é coleção de agora, lembrando vocês que ele não é da Live Friday. Então, ele tem aqueles 10% de desconto usando o cupom, tá? Com frete grátis, 10% de desconto. O que já vale muito a pena, gente. Isso aí sempre vale a pena. Mas esse daqui é de agora, né? É de agora. Então, não tá na Live Friday. Mas, gente, tem que aproveitar, porque se não acaba. Se não acaba, é isso. É, essa é uma peça que... E é uma peça bonita. Esse daqui não fica fora de moda. Não, isso aqui não fica fora de moda. Eu uso muito isso. Eu uso muito. Quem me vê, quem me encontra na rua, eu tô assim. E dá pra usar também com uma jaqueta, com blazer, com uma camisa soltinha por cima. Fica lindo. Tá lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, a gente vai mostrar pra vocês uma coisa que faz muito sucesso no site, que eu uso muito. Eu uso pra dormir. Eu já uso pra dormir. Pra começo de conversa, eu uso pra dormir, uso pra malhar, uso pra ficar em casa. Uso muito. Que é o nosso top. Eu já falo que é nosso. É, o nosso top. Nosso top curve. Ele tem várias cores no site. Ele tem essa alcinha mais fininha aqui, e já comentei com vocês, o uso sempre é correr. Não é o que tem melhor sustentação, mas sim é possível de correr. Mas é confortável. Eu acho extremamente confortável. E uma coisa legal é que como a alça é fininha, ela não fica tão marcada se você vai correr no sol. Então eu gosto bastante dele. Fora que ele tem muitas cores no site, né, Marinha? Não, tem muitas cores e além disso também o bojo também é removível. Então eu acho que pra ficar um pouco mais confortável e menos marcante, você também pode tirar o bojo. Pode tirar o bojo. E usar pra treinar, usar casual, usar, a Marinha usa pra dormir. Eu uso pra dormir, gente, às vezes. Todos os momentos do dia ele pode fazer parte. Você pode combinar também. O que a gente acha interessante de ter esses tops é porque às vezes a gente tem uma calça que tem uma pegada de outras cores e a gente usa a combinação. Então nem sempre a gente brinca muito com as peças, né? As peças são muito versáteis. Então a gente tendo tops desses de variadas cores, a gente usa com outras partes de baixo. Por exemplo, teve o Pete Green que a gente mostrou há algum tempo pra vocês. Que era aquele tecido que eu falei que eu gostava bastante da bermuda. É justamente da cor desse top. Então você pode brincar, né? Ter uma peça, um conjunto de outro modelo de top com a bermuda e ter mais um top aí que você pode fazer essa mescla com a mesma cor. Meninas, a gente tem alguns ali na área, se vocês quiserem mostrar outras cores também. Ah, tem aqui mesmo, ó. Ah, essa mescla eu adoro. Essas três cores são lindas. Esse cimzinho é maravilhoso. O rosa pink, que é lindo, maravilhoso também. Também temos. Temos esse amarelinho, esse aqui eu não tenho. Eu não tenho também o amarelo. Mas é lindo também pra fazer a combinação. E essa daqui a gente usa muito. Essa daqui a gente ama. Inclusive o tecido desse cinza também é até um pouquinho mais grosso. Eu acho ótimo. Ele é mais grossinho, mas... Ele é muito confortável. Realmente é uma peça, assim, essencial no guarda-roupa. Gostamos. E agora temos mais uma opção linda e maravilhosa pra vocês. Ó, o top. O pretinho básico, né, gente? Com a calça de risco que a gente mostrou no início, a Hype Colors. Aquela lá do comecinho, fica... Nossa, fica lindo. E fica lindo o mundo preto, né? Tem uma outra vibe no look. Lembrando, né, gente? Que nas compras, quando você comprar 599 reais, você ainda ganha mais 10%. Se você comprar mais de 799, você ganha mais 15%. É muito desconto. Então, é muito desconto mesmo. Mais frete grátis, mais cashback em dobro. Então, é o momento perfeito pra você garantir todas as compras de Natal. Lindo esse. O valor do top. O valor do top, se eu não me engano, ele é... 1,79. 1,79. 1,79, né? O top está 1,79. 1,79. Com várias cores. Não, e esse é pra gente ter um de cada cor. É muito lindo. Perguntaram também o preço do macacão. Ele está 549,90. O macacão azul, 549,90. Mas tem desconto. Entrada hoje com desconto que a gente já falou pra vocês. Pegar mais um look da promoção da Live Friday. É verdade. Você pega o macacão de... Ó, a gente já está organizando a compra de 549. Pega o macacão de 549 e compra mais um look da Live Friday. O top, né? O topzinho. Pronto. E aí, acaba que dá o desconto maior. Então, gente, aproveitem. Vale muito a pena, gente. Esse top é perfeito pra gente dar de presente também. Já que a galera gostou tanto de vocês animadas com o alto verão, a gente vai mostrar mais dois looks no mesmo azul do macacão. Um de treino e um conjuntinho. Ai, já sabemos qual é o conjunto. Esse conjunto a gente também namorou, mas a gente não conseguiu levar ainda. A gente conseguiu garantir o nosso macacão. Quem sabe você possa garantir o macacão e o look de verão. Inclusive, está lindo, porque são duas peças que a gente pode jogar também com outras. Então, fica bem legal. Até pra jogar, fazer uma brincadeira com jeans, porque ele tem um tecido assim, que é justamente esse tecido que não amassa. Não sei muito bem explicar, meu irmão. Não sei como é. É meio leve, né? Ele é bem levinho. Dá pra fazer essa brincadeira até com os outros modelos de bermuda da Live. Sim. Eu gosto muito de usar... Tem várias bermudas que eu uso realmente no casual e são as mesmas que eu uso pra correr, assim. Eu também. Essa versatilidade da Live é uma das coisas que mais me conquistam. Eu brinco que eu acordo já vestindo Live, porque a calcinha é Live, aí às vezes... Aí eu acordo, você coloca uma roupa do Look Live, vai treinar, vai pro mercado, vai levar na escola. Tem tudo que pode imaginar. Roupa de ciclismo, tem acessórios. Gente, isso deve estar muito lindo. Olha, a gente não tinha visto. A gente tinha visto ele na arara só, mas agora nunca vi. Olha que coisa mais linda. É o mesmo tecido do macacão, tá, gente? Só que aqui em duas peças. E a mesma cor também. É um short saia, tá vendo? Lembrando vocês. Tá bem delicado, com o bolso do lado. E esse cropped. Não, ele tá... Olha isso. Lindo! Ficou lindo. Esse é o tamanho P, meninas? Tamanho P. A modelo, ela não é muito alta, né? Como vocês podem ver. Pra gente, mas assim, o tamanho P também serviria na gente. Sim. Pra quem quiser pesquisar o produto, é a regata cropped street e a saia com shorts street. Então, gente, quem quiser procurar no site, este modelo é regata cropped street e saia short street. E cropped street. Então, perguntando do desconto de 15%. Em compras, acima de R$799. Lembrando, acima de R$599, vocês têm 10% off ou acima de R$799, 15% off. Exatamente. Quem levar o conjunto é o macacão. Já tem. Já tem o desconto. Já tem o desconto. Exatamente. Ainda tem o desconto. Tá lindo, gente. Tá lindo, gente. Maravilhoso. Esse daqui também é uma... São duas peças que eu acho que são, assim, essenciais. Porque o short a gente usa também com outras coisas. Sim. Uma regatinha branca. Uma regatinha também. Uma camisetinha branca. Tá lindo. Bem lindo. Maravilhoso. E é sucesso. Lembrando, né, gente, pra vocês ficarem ligados. Porque hoje a gente tá aqui falando pra vocês, mas todos os dias, nesse mês todo, nessa semana, tá regado de promoção, regado de desconto. Entre no site, vai até a loja mais próxima. Sempre tem novidade. Sempre tem novidade. Novidade boa. Novidade boa. Todo dia tá dando coisa boa. A gente é aquela promoção que você entra no site e fala, caraca, tem muitas, você vai ver centenas de peças. E como vale muito a pena. É, a gente já falou isso, mas não custa nada repetir. É a melhor época pra você ter o seu look. Assim, um look lindo, maravilhoso, pra você garantir, você treinar lindo, maravilhoso. E a durabilidade das peças da live são excelentes, assim. A gente que usa, a gente treina todo dia, então usa muitas peças. Realmente elas duram muito tempo. Paola, tão perguntando a cor do seu look. Ela é sherry. Sherry. Ah, é sherry. Cor do meu look. É, visualmente tá bem laranjão, assim. Tá lindo. Tá lindo. E o meu, um roxinho uva, assim, né? O meu, um uva. Pra ver que a gente tá bronzeado. Meninas, e os estoques, como é que estão? Como é que estão os estoques, galera? A gente tá aqui no lugar do estoque, gente. Eu vou lá dar uma olhada pra vocês. Vou filmar. Tem que correr pra comprar. Tem que correr. E assim, as peças, na cor que você quer, ou no tamanho que você quer, agiliza, gente. Porque as coisas realmente vão embora rápido. Porque é muito lindo. Aproveitem, porque é uma fase muito boa, mas tem os estoques limitados, obviamente. Então aproveitem como. E a gente vai mostrar pra vocês agora o último look, né? De uma entrada nova também. Mesma cor do macacão. Meu Deus do céu. Agora olha o top. A gente vai querer usar com o passadinho, né? Aham. Eu pensei nisso na hora que eu vi. Gente, olha que maravilhoso. Esse a gente também não tinha visto. Não. Ah, eu já quero todas as coisas dessa cor. Como é que é o nome desse, gente? Já fala com a linha aqui pra gente. Este top aqui eu achei incrível. com esse top neoprene shine e legging neoprene shine. Nossa, gente. É diferente o nome também. Lindo. Olha isso. Eu amei. Eu amei. E mais uma vez, é um... A gente pode falar que é tipo um aveludado, um brilhoso, né? Meio aveludado. Pode vir mais pra frente. Acho que pra galera ver melhor que ele é mais acetinado. É mais acetinado. Ele é tipo um brilhinho do Alure ou um pouquinho menos? É tipo um brilhinho do Alure, só que o Alure é mais canelado, né? Esse daqui não é canelado. Ele é liso. Mas ele tá, assim, ele tá muito... Nossa, esse top tá muito lindo. Também é... A gente vai querer... Tá entrando agora também. Entre hoje. Entrou hoje no site, tá, gente? Vocês estão vendo que vocês vão sair todas as unidades. Esses três looks, né? O macacão, esse o que a gente mostrou agora... O short pro. Hoje no site. É. E esse tem a versão no preto. Esse tem a versão no preto? Tem a versão no preto. Gostando também. Vocês podem mostrar como combina com a blusa também? Gostando também. Vamos mostrar a blusa agora. Pode. Ah, tava aqui o look. Olha que blusa mais linda pra você colocar. Vai chegar na academia. Maravilhosa. Lindo. Nossa, gente, isso aqui tá maravilhosa. Nossa, esse top tá maravilhoso. Coloca pra gente. Coloca pra gente ao vivo mesmo. Tá lindo, porque ela tem um recorte atrás, nas costas que vocês têm que ver. Ai, tá lindo. É lindo, lindo, lindo. Ó, a calça daqui tem um shortinho. Tá, vamos sair correndo com o look. É. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Dá pra dar um nozinho atrás. Dá pra dar um nozinho aqui pra ele ficar mais um croppedzinho mesmo. Ou essa proposta mais soltinha. Nossa, eu achei essa também que fica linda. E eu achei essa proposta com ele, com ele solto, muito, muito estilosa. Muito linda. Gente, eu tenho a opção do shortinho. E agora temos a opção com shortinho. Ah, tá lindo. Ó, a mesma opção da calça, agora no short. Ele tem bolsinho? Não, não tem bermudinha. Não tem bolsinho, né? Não. Nossa, tá lindo. Tá lindo. Não sei se vocês conseguem ver o brilhinho, mas fica muito lindo. Pediram o valor. O valor do top é R$279,00. Top R$279,00. Leg em R$349,00. Leg em R$349,00. Camiseta R$199,90. Camiseta R$199,90. E a bermuda R$219,90. E a bermuda R$219,90. Lembrando que este está com o cupom ativo lá, que vocês podem usar, que vocês vão ganhar 10% de desconto com os cupons ativos tanto Paola, mais Nobre, quanto das vendedoras das lojas que tem nas lojas. Perguntaram se estão fechando os pedidos por aqui mesmo, ou se tem que ir no site, na loja, com a sua vendedora? Sim, você pode entrar no site da live agora e fazer a compra que você quiser, né? Escolher as peças que a gente mostrou aqui. Se ainda tiver em estoque, porque os negócios vão acabar rápido. Ou também, se você preferir provar, você pode ir numa loja física da live, sim, e lá fazer a sua compra. É isso. Eu acho, particularmente falando, que eu quero levar todos esses novos pra casa. Como é que a gente faz? Estou apaixonada. Como é que a gente faz? Não, a gente... Eu acho que a gente merece. 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 Mas é porque a gente é um verdadeiro mundo aqui. Tem muita coisa bonita. Vocês podem ter acesso a essas coisas lindas agora na Live Friday, porque tem muito look com o Desconto Bom. E é coisa boa, como a Pá falou, o look vai demorar, assim, dura muito. A gente usa sempre. Então, a gente é meio suspeito pra falar, mas assim, é a melhor época. Mari, mostra que tem o teu look também na versão azul. Uai, tem na azul. Vem aqui, ó. Nossa, gente. Eita, tá lindo mesmo, sim. E a galera perguntou de novo dos cupons. Todas as cores do look da Mari estão na Live Friday? É um pouquinho diferente, mas é... Ai, gente, é um pouquinho diferente, mas tem no look também. Todas as cores estão na Live Friday desse look. Desse look, sim. Tem as três cores. Essa cor que a Mari tá usando, o azul e o verbo. É, esse azul aqui, ele é um pouquinho diferente, que ele tem esse detalhe aqui, ele não tem o bolso aqui embaixo, mas ele tem esse detalhe do L, né? Também tem essa cultura, bonita. Ele é também de alta compressão e o tobe, que eu achei lindo também, ele tem o recorte. Ai, eu gostei muito desse modelo. Ele tem também, ó, o... O tulezinho. O tule, que eu esqueci o nome agora, mas ele é trançadinho, tá vendo? Ele, ó... Esse aqui da Mari é todo fechadinho, na escola. Tá fechado. Que é igual ao verde, agora essa opção do azul, ele é um pouquinho diferente. Sem o bolso na legging e com o trançado atrás. Esse tá na Live Friday, né, gente? Todas as cores. Show. Maravilhoso. É, vamos ver o preço? Tem o preço aqui, ó. Esse tem o preço? Tá bom. Ou é esse preço que tá aqui inteiro? É, o desconto tá com vocês, né? Vamos achar aqui. Vamos ver. Pra gente passar. Quais são os looks que a gente não mostrou? Esse daqui da calça, que tem a... Ó, esse daqui, esse que você mostrou, que é igual o seu. Ah, esse aqui? Esse é bom, né? Esse é do alto verão já, não é, meninas? É. Ó, então é desse look aqui, essa opção de calça, pra quem gosta de leg. Eu adoro. Ela tem essa cinturinha mais alta, que particularmente eu gosto. Não, tá... Essa cor tá muito bonita. Tá muito bonita. Pelo amor de Deus. O top é 159, no azul. O top, voltando aqui, azul. Só um pouquinho pra dar algum de vocês. É, o top azul, que está na Live Friday, que é parecidíssimo com o que eu estou vestida, no tom azul, que está 159,90. E a calça, que também é muito parecida com a minha, só não tem no bolso, mas tem esse detalhe do L, está... 179,90. 179,90. Tá bem bonita. Tá bem bonita e bem bom. Ai, gente. Bom, vocês vão se apaixonar por tudo. Quem não conhece ainda Live, está na hora de conhecer, é a hora perfeita. E quem já conhece, sabe de toda a qualidade. A gente fala, né, toda vez que eu venho aqui na Live, acho que eu saio mais apaixonada. Porque eu queria que vocês pudessem realmente conhecer aqui como são os bastidores, como são as pessoas que estão envolvidas com a marca, que é muito além, né? É, é uma grande família que leva pra vocês uma coisa de muita qualidade, que eles acreditam muito. Então, a gente não falaria isso, né, com tanto orgulho da marca, né? Somos embaixadoras com muito orgulho. Há muitos anos. E realmente as coisas são muito boas, são muito duráveis, são muito bonitas, né? Associa a moda com qualidade, com durabilidade. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Sempre preocupado com o meio ambiente, com as pessoas, com as entregas, com o feedback dos consumidores, isso é muito legal. Só aproveitem, gente. Aproveitem, naveguem. O site tem muita coisa. As lojas estão recheadas. Tem loja espalhada pelo Brasil, pelo mundo inteiro, graças a Deus. Então, aproveitem. Lembrando mais uma vez que todos os cupons estão ativos. Tá? Marinova, da Paola. Tem os cupons das vendedoras também. Se vocês chegarem nas lojas, as lojas estão cheias de coisas boas. O site também, pra vocês navegarem, a Paola falou. É muito fácil de navegar no site, tá, gente? Só vocês colocarem o que vocês querem. Tem legging, tem o tópico de top. Vocês conseguem segmentar por busca. Vocês conseguem segmentar. Praia, feminino, masculino, kids, top, bermuda, legging. É super fácil, realmente. E se você quiser procurar um modelo específico, algum dos nomes que a gente falou agora, vai lá no ícone da lupinha, né? Na busca que vocês conseguem encontrar. Também nas redes sociais da live você consegue ver bastante coisa, né? Sempre tá atualizada, postando vários looks que estão saindo. Toda semana tem novidade. Todas quinta-feiras saem cores novas, modelos novos. Então, você pode ficar de olho que nunca tá estagulado. Fiquem girando. É, fica de olho nas redes da live que vocês sempre vão estar antenados com a melhor que vocês possam conhecer. E é isso, né, gente? Gente, vamos encerrar essa live. A gente, a gente, é porque a gente queria ficar conversando mais. Sim, a gente quase não vai conversar mais. Mas a gente não vai conversar mais, sabe o quê? Pra vocês desligarem, desconectarem, apertarem lá a live e correrem no site. Pra vocês garantirem o look de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aqui com a gente. Um beijo. Boa quinta pra vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.